Bom, então, a gente tá estreando um quadro novo aqui na firma, que não vai ter nome por enquanto, mas é... opinião. Não é bem opinião, mas é... eu vou tá aí falando sobre uns assuntos meio X, que eu gosto muito. São assuntos que eu domino. A maior parte das referências bibliográficas pra tá falando desse assunto são as rosas da minha cabeça. Mentira. É... tem alguma pesquisa por trás, mas geralmente é... tudo o resultado é de anos de leitura, e muita coisa eu não vou lembrar de onde eu tirei essas informações. Mas é bom, né, porque a gente não é nenhum tipo... tem uma espécie de negacionista que pega a fonte aí de qualquer lugar e... e sai espalhando. Então eu vou me atentar ao máximo a isso. Bom, o tema que eu quero falar aqui pra inaugurar esse quadro... Rosa Negra explica, talvez, seria um nome legal. Mas o tema que eu quero falar pra inaugurar esse quadro é sobre... O que que a véia do liberalismo, vulgo Margarete Tachtner... 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 Nome nojente da porra... O que que essa véia aí do... 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 do liberalismo tem a ver... Com o futebol moderno... O que que ela tem a ver... Com o fato aí de você não tá conseguindo assistir os jogos do seu time... Do coração... Porque o ingresso tá caro pra um caralho... Cascão... Solta o reino do Corinthians... Salve o Corinthians... O campeão dos campeões... Eternamente... Dentro dos nossos corações... Salve o Corinthians... Se tradições iguais assim... Tu és fortuna... Tu és fortuna do Brasil... Existem dois tipos de liberalismo... Existe a escola Keynesianista... E existe a escola... Ortodoxa, vamos assim dizer... Que o maior representante dessa escola... Era o... O Hayek... Que é um safado... É um velho safado aí... Que deu aula pra um cara chamado... Milton Friedman... Milton Friedman... Ele vai... Fazer parte aí da escola de Chicago... Que vai meter o neoliberalismo... Nos anos 80 e 90... Igual abaixo... De... Vários países da América Latina... Só que esse é um processo que... Ele começa nos Estados Unidos... Na Inglaterra... Principalmente... Sobre o governo do Reagan... Que é... Lá nos Estados Unidos... E sobre o governo da Tachner... No... No... Império Britânico... Na Grã-Bretanha... Basicamente... Eles acreditavam que aquele sistema... De liberalismo... Ele tava em crise... E era real... Que era um... Todo um sistema... De... 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 Tinha uma grade... De benefícios sociais... Uma proteção social... Proteções trabalhistas... Pra garantir o... Pleno emprego... E... Assim... Você garantir... Que o Estado... Intervindo na economia... Não igual... Sei lá... A China... Ou a União Soviética... Intervia na economia... Mas... Existia uma grande... Uma grande intervenção... Do... Do Estado... Na economia... Para garantir esses direitos... E assim... Tu garantir o pleno emprego... E o pleno desenvolvimento... Do capitalismo... É... É... Cíclico... Do capitalismo... É inerente ao capitalismo... Esse sistema... Começou a entrar em falha... Chegou uma hora... Que... Os gastos... Não cobriam... Os gastos... Os investimentos sociais... Eles não cobriam... A receita do governo... E aí... Começa esse processo... Aí... De liberalismo... E dentro desse processo... De liberalismo... Começa... Eles entendem... Começam a entender... Certos... Certas coisas... Que era da cultura popular... Era da cultura... Da classe trabalhadora... Com... Empresas... E... E... Aí... Você tem... Uma treta muito grande... Na Inglaterra... Principalmente... Que eram os... Hooligans... A... Coisa mais próxima... Que a gente tem... De hooliganismo... Aqui no Brasil... São as torcidas organizadas... Só que... Cara... Não... Não é a mesma fita... Tá ligado? Tem aí... Umas diferenças discrepantes aí... Então... Como eu ia dizendo... O que tem a ver... A Tachner... E o futebol moderno... Basicamente... Ela começou a fazer... Várias reformas... Administrativas... Na economia... A... Da... Da Inglaterra... É... E... O governo queria parar... O... 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 Acabar com o hooliganismo... E com... E com o futebol... Porque... É... Pelo menos o futebol... Como ele era naquela época... Ah... Porque... As torcidas organizadas... Os hooligans... Eles estavam... As torcidas organizadas... E os hooligans... Eles estavam... Diretamente ligados... Com sindicatos... E outras associações... De luta de classes... Então... É... Apesar que... Tipo... Sempre foi um espaço... Em disputa política... Assim como no Brasil... Né... Tanto que... A gente tem aí... Torcidas organizadas... Antifascistas... Aqui no Brasil... Principalmente... De muita expressão... Inclusive algumas... Ah... Mas enfim... E... Cara... Ela... Começou a aproveitar... Certas ocasiões... Pra acabar com o futebol... Então... Pra elitizar o futebol... E também... Entender o futebol... Como um espetáculo... Um... Negócio... Ah... Houve alguns incidentes... Que morreram... Um deles... Colocar a data certinha aí... Pra vocês na tela... Ah... Mas morreram... 96 crescedores... Ah... Mas basicamente... A treta toda aconteceu... Porque... Os estádios... Eles estavam... Em... Em péssimas condições... De... De... De uso... E houve um erro da polícia... Quando... Né... Foi fazer a contagem... Na entrada... Que... Houve uma superlotação... Ah... E aí... O governo... E a mídia na época... Fizeram... Todo um... Um... Alvoroço... Falando que... A treta toda... Começou por causa dos hooligans... E isso só foi... Descoberto... Né... Que era uma puta mentira... Do governo... E da grande mídia... Em 2012... Aí teve um outro... Filha da puta lá... Que ele... Ele fez todo um relatório... Que foi as bases aí... Pra... As bases aí... Pra hoje... Ter o que a gente chama... De Premier League... Que basicamente... É... Aumentou o preço dos ingressos... O torcedor... Não podia gritar... O torcedor... Não podia levar bandeiras... Em determinado tamanho... O torcedor... Ele... Tinha que assistir o jogo... Sentado... E aí... É o que você tem hoje... Mano... Um dos futebol... Um dos futebols... Futebols... Um dos torneios... Mais elitizados... E aí tem um texto... Do Eduardo Galeano... Na real... Ele tem um livro... Que ele fala só sobre futebol... Que é... Eu vou colocar o nome aí... Mas tem um texto dele à parte... Que ele fala sobre esse processo de elitização... E também a consequência... Para os atletas... Porque a partir do momento... Que o futebol virou um negócio... Para simplesmente ganhar dinheiro... Mano... Os caras começaram a dopar... E... 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 Fazer tratamento hormonal... Descaradamente... Nos jogadores... Tanto que ele fala do... Ronaldinho... Do Ronaldo... O Ronaldo Fenômeno... Que o cara sai daqui... Do Brasil... Né... Um moleque... Criado no Rio de Janeiro... Um moleque de quebrada... Sai daqui mirrado... E em dois anos... Jogando na Europa... Para um contrato milionário... Ele... Vira um touro... Tá ligado? E mano... É impossível que ele... Ficou daquele jeito... Simplesmente... Com exercício físico... Tá ligado? E tipo... Ele... Ele... O Eduardo Galeano... Fala muito sobre... Esse desgaste... As consequências que tem a... A... O uso... De doping... E tratamentos hormonais... Em jogadores... Aqui no Brasil... A... A fita aconteceu... Principalmente nos anos 90... E aí tem um grande salto... Para a elitização no futebol... A partir de... Do... Da década de 10... Caralho... Eu sou velho mano... Eu falo a década de 10... É a década passada... Que bizarro né velho... Uma fita que aconteceu na... Na... Copa Júnior de 95... Era a final... Era São Paulo e Palmeiras... Na real isso aí já era também... Uma puta de uma armadilha... A... O tobogã do Pacaembu... Estava em obras... Deixaram basicamente... Um monte de material de construção... Ali moscando... E aí... Duas torcidas rivais... E aí... O Palmeiras fez o gol... Que... Que consagrou o título... E... A torcida do próprio Palmeiras... Invadiu o estádio... Para comemorar... E nessa... A gente invadiu o estádio... Né... Começou aquela provocação... Tal né... Com a torcida de São Paulo... A torcida de São Paulo... É... Derrubou o portão... Que estava ali... Tipo... Era um portão... De ferro... Ridículo... Para aquela quantidade de pessoas... Né... Não... Não havia como proteger... Pegou um monte de material de construção... E saiu tacando... Na torcida do Palmeiras... A torcida do Palmeiras revidou... E aí... Mano... Teve aquele pisoteamento... A polícia demorou para agir... Né... Porque... Porra... Tinha 30 policiais ali... Não ia dispersar uma multidão... E aí... Mano... Até chegar a reforça... Demorou 9 minutos... Nesses 9 minutos... Um monte de gente ficou ferida... Inclusive... 22 policiais... E um... Um torcedor de São Paulo... De 16 anos... Caralho... Mano... Tá difícil de lembrar... Eu vou colocar o nome dele aqui... E ele... Moeu... E a partir disso... Também... A... O governo... O Ministério Público do Estado de São Paulo... Principalmente... Começou a impor um monte de medidas... Para elitizar o futebol... A Copa... Basicamente... Foi o ponto... X... Para... A elitização do futebol no Brasil... Porque... Construiu-se arenas... Tem uma diferença entre estádios e arenas... Que basicamente... A arena é quadrada... Porque... É... Ela... Primeiro que ela é feita para... Para ser multifuncional... Não só para ser... Para eventos esportivos... E também... A arena é quadrada... Porque... Tem toda uma questão de acústica... Que aí... Quando o vento passa... Ele... Distribui o som igualmente... Não fica rodando... Ah... E aí... Construiu-se o estádio do Corinthians... Que aí tem... Que tem um puta processo de gentrificação... Aqui em Taquera... Por causa disso... E... E também o Corinthians... É... Bem arrombado... É uma... Eu sou uma cadela... Dessa instituição esportiva... Arrombada... Chamada... Esporte Clube... Corinthians Paulista... Mas... Né... É foda... Mano... Porque... Tu paga... 50 conto... Não ingressa mais barato... E eu mesmo... Não tenho condições... De pagar... 50 conto... Todo jogo... Tá ligado? É um... É um dinheiro... Mano... Que não cabe no bolso... De muito torcedor... E aí... Você não tem só... Elitização... Elitização... Do futebol... Dentro do estádio... Tu tem a elitização... Que é tipo... Tu tem que pagar... Pra assistir o jogo... Também na TV... Independente da categoria... Tá ligado? Se for tipo... Futebol profissional... Se for futebol profissional feminino... Se for de base... Se for jogo de basquete... Mas se é clássico... A... Se por exemplo... Tem um... Palmeiras... Tem um derby paulista... Né... Um Palmeiras contra... Corinthians... O torcedor do Palmeiras... Não pode colar... No nosso estádio... Pra assistir o jogo... Dentro do nosso estádio... Assim como a gente não consegue... Não pode... Entrar na Alianza Arena... Pra... Pra assistir o jogo... O derby... Tá ligado? Isso é ridículo... Mano... Porque eles falam... Ah não... Porque a torcida vai brigar... Só que os caras marcam... É... É... Briga fora do estádio... Mano... É ridículo... Tá ligado? É sem noção... Também tem umas regras... Referente a tipo... As bandeiras... Tá ligado? Os mastros... Sinalizadores... Proibição de sinalizadores... Só que mano... A gente mete o louco, né? Pô... Construíram aquele puta... Daquele estádio lá em Brasília... Pra ninguém usar... Tá ligado? É... Tu tem... Todo um processo aí... De lavagem de dinheiro... De corrupção em vários níveis... Tá ligado? Tu vê o... Aliás Arena... Por exemplo... Tá ligado? É tipo... Mano... É caro pra caralho... Os ingressos... Do... Do... Dos jogos... E dos eventos... Que tem lá... Sabe? É... Tem todas essas citas... Mano... E... Esse vídeo... Ele é sobre isso... Tá ligado? É tipo... Pra vocês entenderem... Mano... Que tipo... A política... Ela está em vários lugares... Que às vezes a gente nem percebe... Tá ligado? Pô... O que tem a ver futebol com política? É... Mano... Eu peguei um artigo aí... Do jornal A Verdade... Inclusive um brinde aí... Camarada... Vocês fazem um trampo muito foda... É... Um artigo... Do... Do jornal A Verdade... Do ano passado... Do ano passado... Se eu não me engano... É 2021... Que teve o retorno do futebol aí... E... E... Mano... Eles falando... Sobre o Flamengo... Sobre aquela putaria... Que o Flamengo fez... Pra... É... Tipo... A lei do mandante... Usando a lei do mandante... Tá ligado? A concessão... Do... Do... Pacaembu... A propriedade privada... Basicamente... Eles instruíram o Pacaembu... Tipo... Não teve respeito nenhum... Pela memória... Dos torcedores... Tá ligado? De várias... Principalmente do Corinthians... Porque ali era a casa do Corinthians... Antes da... Do estádio aqui em Taquera... É simplesmente destruir... Mano... Tem... Tipo... A Red Bull... Tá ligado? Mano... Comprando vários times aí... Destruindo... A... A identidade... Que aqueles times tem... Tá ligado? É... Simplesmente absurdo... Véio... Tem aí um... Um... Esse vídeo... Ele é sobre isso... Tá ligado? Pra vocês entenderem... Que tipo... Mano... Futebol... Ele é um espaço de disputa política... Apesar da gente nem fazer ideia disso... Tá ligado? Inclusive... Mano... Tem um timezinho... Mequetrefe aí... Ali da Barra Funda... Ali... Mano... Que... Que... Tem uns caras... Meio... Meio... Meio X... Tem uns caras que gostam muito da Itália... Não tinha leio... Faz o seguinte... Mano... Patrocina nóis aqui... Mano... Que aí eu paro de falar... Essas coisas de Palmeiras... Beleza? Começar a falar bem... Não... Não vou falar não... Mas... Parar de falar mal... Fala... Red Bull também... Mano... Patrocina nóis... Inclusive... Isso aí... Lega aqui... O gancho... Pra um próximo tema aí... Porque... Tem um artigo... De um cara muito foda aí... Que eu esqueci o nome dele... Mas eu tenho que terminar de ler esse artigo... Que é... Justamente... Falando... Mano... Que... Que... Mano... Essa ideia aí de... De Palmeiras fascista... É... Bem embaçado, mano... Porque se tu for ver as raízes do bagulho... Tinha mais... É... É... Italiano... Ah... Anarquista... E... E... Comunista... Do que propriamente... Fascista, tá ligado? Isso é bem foda, mano... É um artigo muito foda... É... Vai ser o próximo tema aí... Que eu vou falar isso... Quando eu estiver falando especificamente sobre futebol... Fazer um tema... É... Fazer um vídeo... Futebol e antifascismo... Ah... E é foda porque assim, mano... A gente que é do Corinthians... Tipo... A gente tem essa aí... Na classe trabalhadora... Né... No meio dos loucos... Anarquista lá... Do caralho... E... E o Palmeiras também, mano... Só que... Em algum momento... O bagulho... O bagulho... A disputa política... Ficou mais pro lado... Dos caras que tinham essa identificação aí... Com a cultura italiana... Com a cultura fascista, tá ligado? Propriamente dita... Do que... Com a cultura de esquerda, tá ligado? E... E é um bagulho que os caras carregam até hoje... É difícil explicar por quê... Mas esse maluco... Nesse artigo... Ele... Ele... Ele explica... É... Eu vou deixar os links aí... Com os artigos... Com o nome do livro do Eduardo Galeano... Com o nome do texto... Ah... E recomendo também... Vou deixar o link também... De um... De um... Documentário chamado... Adeus Geral... Que fala sobre a destruição... Né... A elitização do Maracanã... É um documentário muito bom... Certo? É... Espero que vocês tenham curtido... Deixa o gostei aí... Comenta o que vocês acharam... Se é pra continuar... Se eu tô falando muita bosta... Ah... Se inscreve no canal... Se você não é inscrito... E compartilha aí, mano... Pra... 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 As amizades aí... Certo? É isso... Tamo junto... Falou! Tchau! 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 Obrigado.